Já estava amanhecendo e eu sem conseguir dormir As ideias povoavam a minha cabeça Só para registrar aqui, virando na cama Não estou conseguindo dormir Mas aí vindo as ideias, né? Vindo bem uma ideia de fazer um astinato de cordas E fazer um sólido de percussão por cima Também me veio uma ideia Me veio uma melodia, um tema que eu gosto Que é o Petro Forró Mas aí é um tris da melodia Talvez pegar esse motivo Acho que podia ser um motivo legal para desenvolver E transformar em outra coisa, né? Não sei ainda Só que improvisando Com os olhinhos miúdos de quem estava deitado Mas estou registrando aqui Tanto para mim mesmo, para depois eu ouvir essas ideias Quanto para ficar aí para esse blog Então é isso Resolvi aqui sair, dar um passeio Um passeio na varanda de casa Porque o passeio entre a sala e a cozinha não estava sendo suficiente Ou a sala e o quarto, a sala e o banheiro Mas aí, brincadeiras à parte Minha vida não mudou tanto assim com essa história da quarentena A limpeza sim mudou Porque eu estou limpando a casa muito mais frequentemente Do que o que eu costumava limpar Tudo está muito mais limpo Minha mãe ficaria orgulhosa De ver isso aqui tudo Mas a minha vida, a realidade é que a minha vida enquanto compositor Ela já é de certa maneira muito em casa O meu trabalho que eu faço é o trabalho de composição De arranjo, de produção De mixagem, de edição de vídeos E tudo isso é um trabalho muito solitário O trabalho de um compositor é um trabalho solitário Então para mim, eu acho que das pessoas aí Eu sou uma pessoa um pouco menos afetada Com essa mudança de rotina Porque a minha rotina já era, de certa maneira Muito em casa Os tempos fora de casa Era quando eu estou indo dar aula Quando eu estou indo fazer alguma gravação Quando eu tenho algum ensaio, algum conserto Mas aí, 90% do meu trabalho É um trabalho em casa E aí, um dos perigos de trabalhar em casa Principalmente uma pessoa como eu Que é uma pessoa noturna É que a gente acaba trocando o dia pela noite Eu sou aí meio vampirinho, né? E aí, nessa época agora Em função até do coronavírus, etc Eu falei, eu não vou colocar despertador para levantar Porque eu vou deixar meu corpo dormir Até o tempo que for Para construir, assim Deixar a imunidade bem em dia Até mesmo porque eu cheguei a ter alguns sintomas leves Não sei se foi um coronavírus que veio aí Numa versão leve em mim Ou se foi só coisas aí Uma gripe ou coisas da minha cabeça Mas de qualquer maneira Eu falei, vou me alimentar bem Vou dormir bastante E o que acontece é que eu fui trocando o dia pela noite Cada dia dormindo aí 20 minutos Meia hora mais tarde Acordando 20 minutos Meia hora mais tarde Tá trocando, tá trocando Até que eu cheguei nesse absurdo aí Que eu vou dormir quando o dia tá nascendo E aí também rolou Por exemplo, hoje vocês viram aqui Aquela carinha de quem tava na cama, né? Que eu tava... Não conseguia dormir, né? Uma insônia Mas uma insônia Que não é uma insônia das 2 da manhã É uma insônia das 3 da manhã É uma insônia das 7 da manhã É uma insônia de quem tentou ir dormir aí às 5, às 6 E não conseguia dormir e ficava tirando o cochilo nesse horário Bom, mas o bom é que foi proveitoso E ideias vieram na noite E eu já pus aí no papel Tô aqui no computador agora começando a trabalhar na minha grade orquestral Na verdade tô criando essa grade Pensando, entendendo que orquestra é essa que nós temos E tentando pensar as soluções possíveis Para algumas questões aí incomuns do nosso grupo Uma delas é o número repetido de instrumentos Que é o seguinte Geralmente, por exemplo, numa orquestra Nós temos muitos violinos Ou num coro você tem muitas vozes E esses são instrumentos que funcionam muito bem Quando você tem as vozes dobradas Quando você tem mais de uma pessoa tocando a mesma voz Porque cria o que a gente chama de chorus effect Que é esse efeito de coro Onde você tem instrumentos ou pessoas Vozes diferentes Fazendo a mesma parte Mas cada uma tem uma voz diferente Tem um timbre diferente Tem um instrumento diferente Vai tocar com uma articulação ligeiramente diferente Às vezes a afinação não é perfeita Tem uma pequena diferença de afinação Isso tudo Quando você soma várias na mesma Você cria esse efeito Que é um efeito que parece que o som está grande Que ele ocupa o espaço Que é esse efeito de chorus No caso dos sopros, por exemplo Existem outras possibilidades Por exemplo, numa big band A gente tem aí vários trompetes Vários trombones Vários saxofones Mas eles não tocam geralmente a mesma parte Podem tocar a mesma parte Mas muitas vezes eles tocam Porque a gente toca em vozes Cada um toca uma parte diferente Então cada um toca uma linha única Mas eles funcionam como o que a gente chama de naipe Que eles tocam juntos aqueles pedaços Agora, certos instrumentos Por exemplo, piano Piano, teclado, guitarra Você... A gente... Vários desses instrumentos Tocarem a mesma parte Não necessariamente vai ter o mesmo efeito Ou esse efeito não é tão desejado Nesse tipo de instrumento Como seria numa sessão de cordas Ou mesmo, por exemplo O piano você pode já tocar Normalmente várias notas ao mesmo tempo Então aqui agora Estou tentando pensar soluções possíveis Como resolver essa questão E como criar partes diferentes Ou achar funções diferentes Para esses instrumentos repetidos No caso aí Principalmente os violões e guitarras Porque vieram vários Um parênteses aqui Às vezes as ideias me vêm no banho Às vezes, né E aí é importante registrar Às vezes eu faço um papel Aproveitar que eu estou fazendo esses vídeos Já para registrar aqui em vídeo também A ideia do pedal das cordas É a... E aí algumas variações em cima disso Então vamos lá Interessante também observar uma coisa que eu comentei ontem Sobre o fato de que eu iria para o piano começar a trabalhar A realidade é que eu não fui Tudo que eu pensei até agora foi só aqui e cantando, usando a voz O que faz essa música também, de certa maneira, única nesse sentido Porque muitas das músicas que eu faço, elas vêm aí do piano De uma experimentação do brincadeira no piano E essa música está surgindo, por enquanto, de uma melodia que me veio na cabeça Talvez até de uma maneira meio inconsciente Depois de atitudes conscientes de tentar variar Ou de fazer um exercício mental de continuação da melodia Então eu achei interessante comentar Porque ontem eu falei que eu ia para o piano, até agora eu não fui Tudo que eu fiz foi só pensando e cantando Eu vou acabar indo para o piano porque é uma ferramenta que me ajuda Porque as minhas limitações de solfejo, eu tenho minhas limitações de solfejo E de visualização harmônica, então eu vou acabar indo para o piano Também queria aproveitar para vocês e contar Que depois que eu fechei a inscrição Alguns músicos vieram conversar comigo E eu achei super bacana, músicos muito bons Que quiseram super participar E eu abri para eles uma sessão aí Então nós estamos aí com mais de 80 músicos Participando, muitos músicos muito bons De todo lugar, assim, de várias cidades do Brasil Do estado de São Paulo, do estado do Espírito Santo Outros lugares, aqui de Nova York Outras cidades dos Estados Unidos Recebi um e-mail hoje de um violonista que eu não conhecia Muito bacana, com trabalho em Toronto Então tá super legal Agora realmente eu vou ter que fechar Nem para as pessoas que me pedem Porque eu vou começar a escrever as coisas E as coisas vão ser escritas aí pensando Como eu já falei para vocês Na parte individual de cada um dos músicos Aproveitar também que estou aqui na cozinha Não sei se vocês são curiosos O que é isso aqui, esse monte de papel aqui Eu sou cheio de fazer listas Inclusive essa composição E esse vlog em si Está cheio de listinhas e ideias que eu vou tendo Coisas que eu quero dividir com vocês Mas essas aqui são as listas As coisas que eu estou trabalhando Na verdade eu estava trabalhando Aqui listas de arranjos que eu queria fazer As composições que eu estava fazendo Para um concerto que acabou sendo cancelado Em função dessa história toda Uma série de vídeos que eu estou editando Para o canal do Forró New York Vídeos e mixagens que eu estou fazendo Para o meu canal do YouTube Então aqui tudo ficou agora em suspenso Porque eu foco aí 100% nas coisas que estão acontecendo Nesse momento agora Especialmente neste projeto de colaboração online Da versão virtual do Forró Sem Palavras Uma versão aí de orquestra online E desse vlog Que está me tomando um tempão do meu dia Cheguei a repensar Mas falei Não, fico firme Vou fazer e vou dividir esses momentos com vocês Que eu acho que vale a pena Até amanhã Assista a outros episódios dessa série Aqui no canal Assim como os vídeos finais deste projeto Links na descrição Além disso Não deixe de visitar meu website E outras mídias sociais Não deixe de visitar meu site 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 Obrigado.